Olá, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, amanhã de hoje marcou a reabertura do restaurante comunitário aqui de Samambaia, conhecido como Rorizão, né? Foi batizado, rebatizado como Rorizão. E com essa reabertura, uma novidade. Passou a ser ofertado o café da manhã a 50 centavos para os trabalhadores. Então basta chegar aqui a partir das 7 da manhã, das 7 até as 8 e meia da manhã, então o café servido aqui no restaurante. Essa é a terceira unidade, junto com o Paranoá e Braslândia, que estão servindo agora o café, além do almoço, né? O almoço continua aí a R$ 1,00, tendo ali a contrapartida do GDF de R$ 5,17. Então isso para incentivar, para fornecer mais qualidade aí para a vida de quem passa por aqui, e para a vida do trabalhador, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Então, café da manhã a 50 centavos das 7 às 8 da manhã e o almoço a R$ 1,00 a partir de agora nos restaurantes comunitários. Por enquanto, apenas os três, né? Braslândia, Paranoá e aqui Samambaia com o café da manhã. Os outros restaurantes, né? Total de 14 restaurantes, continuam com o almoço a R$ 1,00. Eu volto para o estúdio.